Pessoal, vocês não sabem, a minha HR-V 2016, ela deu defeito no botão do freio estacionário. Eu acho que isso é comum, é comum acontecer, acho que em todos os carros que tem esse botão, que não tem aquele freio de mão de puxar, né? É o freio estacionário, então ele é todo eletrônico. Então, a minha deu defeito aqui no botão, eu vi aqui, não é tão caro para arrumar, né? Com a peça paralela, porém, se você for na concessionária, é R$ 1.700 esse botão. Então, eu estava aqui pesquisando e eu consegui fazer com que os freios acionem sem eu ter esse botão em ordem, tá bom? É muito fácil. Aqui, no caso aqui do meu carro, só o freio estacionário que deu defeito, mas o freio brake hold, né? Que acende uma luzinha verde aqui, ele está funcionando ainda. Então, é fácil para você ativar o seu freio, né? Sem deixar o seu carro desengatado, sem nada. É fácil, quer ver? Vou te mostrar. Ó, então, você aperta o brake hold, você aperta ele, ó, aperta, ele vai ativar ali no painel, ó. Certo? Ativou, ficou verdinho. Aí, você estando com o cinto de segurança, você coloca no neutro e tira o cinto. Não sei se deu para ouvir, mas aí ele fica, ele fica, ele aciona o freio. Aí você pode colocar aqui no P e o carro está travado, entendeu? É só isso. E aí, para a gente sair depois, a gente coloca o freio novamente. Aliás, coloca o cinto de segurança. Pode colocar no P. Não precisa apertar aqui. É só acelerar que ele destrava e sai, tá bom? E aí você consegue mais uns dias até você arrumar o botão do seu freio estacionário. Então, valeu essa dica para você? Para mim, valeu. Eu não vou arrumar agora, vou arrumar daqui uns dias. Agora que eu descobri isso daqui, vou ficar um tempinho sem gastar para arrumar esse botão aqui. Mas, é fácil, tá bom? Então, coloca no neutro, aperta o brake hold, tira o cinto de segurança e só depois você coloca no P e desligue o carro. Tá bom? Valeu? Gostou do vídeo? Foi útil para você? Então, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa as notificações e até daqui a pouquinho. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.